E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu quero continuar mais de boa ainda porque hoje eu quero descobrir uma coisa. Hoje eu quero descobrir se um amigo meu, que já é um amigo meu há um tempo assim bacana, coisa tipo assim de dois a três anos, se ele é honesto, tá ligado? Se ele, de certa forma, levaria alguma coisa aqui de casa, junto com ele, sem que eu percebesse. Que no caso, galera, é o Cássio. Mano, o Cássio, ele me ajudou já aqui no canal a fazer uma música que ela veio de pedido de namoro. Ele já apareceu em alguns vídeos antes e hoje ele veio aqui em casa. Porém, ele esqueceu a chave da casa dele lá no serviço do primo dele. E ele saiu pra ir buscar essa chave. E ele tá voltando daqui a pouco aqui pra casa. E eu tava vendo aqui, mano, que ele deixou o notebook dele e a mochila aqui em cima do sofá, tá ligado? Largado, mano. Ele deixou tudo aqui. E como já já ele tá voltando, eu pensei em fazer um teste com ele de honestidade. Eu pensei em fazer um teste onde a gente vai ver se ele é honesto ou não, a ponto de pegar e levar um dinheiro que não é dele. Eu tenho esse dinheiro aqui, né? Que é um dinheiro fictício. E eu pretendo, mano, colocar esse dinheiro aqui. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar o dinheiro ali, ó. Tá ali o malote de dinheiro. Tá do lado do computador dele. E eu vou colocar uma câmera escondida aqui embaixo pra na hora que ele chegar, essa câmera tá mostrando tudo o que for acontecer. Se ele vai pegar esse dinheiro, se ele vai me avisar, se ele vai levar o dinheiro embora como se nada tivesse acontecido. O negócio é o seguinte. Eu vou aguardar ele chegar e eu vou subir lá no meu quarto pra esperar isso, né? Vou esperar ele lá no meu quarto. Ele tá com a chave. Ele já vai chegar. Já vai poder entrar direto. E, mano, eu não sei qual que vai ser a reação dele na hora que vê aquele bolo de dinheiro ali do lado do notebook. É só a gente fazendo o teste mesmo pra descobrir. E a gente vai descobrir isso agora, rapaziada. Ó, já tá posicionado aqui o dinheiro. Vou posicionar a câmera. Vamos aguardar ele voltar. Lembrando aí que tá rolando uma rifinha da XRE. Da XRE que eu tô aqui no canal. Lá você pode ganhar ela ou 20 mil reais em dinheiro participando no link que tá na descrição desse vídeo aqui. Então, já vai lá e participa. Porque quem sabe aí você não tira sorte grande e acaba levando aí 20 mil reais ou uma XRE top pra sua casa. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos aguardar. Vou posicionar a câmera. Vou pro meu quarto. E quando ele chegar, a gente deixa o destino decidir tudo. Vamos ver como que ele vai reagir na hora que ele for pegar as coisas dele e encontrar aquele monte de dinheiro ali do lado do computador. Essa eu quero ver, rapaziada. Então, vamos aguardar. Vamos ver como que vai ser isso daí. O Cássio acabou de chegar, mano. Vamos ver se ele vai... Ô, Mat, cheguei! Oi! Cheguei! Beleza! Vou pegar mais coisa ali e avalá. Já vai partir? Vou! Beleza! Tá vendo, rapaziada? Mano, ele desceu pra pegar as coisas dele. Vamos ver como que ele vai reagir na hora que ele vê aquele dinheiro do lado do notebook dele. Será que o Cássio vai ser honesto, galera? Será que ele vai ser gentil aí? Vai pegar esse dinheiro? Ou ele vai devolver? Ou ele vai me atrizar? Mano, eu tô curioso. Sério, tô curioso. E eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo. Sério, deixa o like. Parti... Ué, mano. Esse dinheiro aqui. Eu, hein? Esse aqui não tava aqui, não, pô. Esse dinheiro aqui. Tem mais alguém aqui? Vamos aí. Estranho, velho. O que é isso aqui? Caiquei muito, hein? Olha. Ô, mãe! Oi! Tá me chamando você. Tá me chamando. Ô, mano. Achei, se que ele pega o meu notebook ali, o que que é? É seu? Não sei não, mano. Não é meu, não. É seu, não? Vai ser certo lá do notebook. Não, pô. Não é meu, não. Tem mais alguém aqui? Não. Não é meu, não, mano. Isso aqui não é meu, não. Tem... Passou de mim aqui enquanto eu tava fora? Não. Foi pros cacharos? Mano, não é meu, não. Não é que alguém... Não é que alguém daqui, não? Mas isso aqui nem é real, bolivão, bolivar, isso aqui? Ah, mano. Deve ser seu, velho. Não. Você esqueceu. Não, sacou aí, esqueceu. Não, não é meu, não, mano. Não, também não. Nem os bolivianos. Não, também não é meu, não. Não, não sei. Ah, vou deixar aqui, mano. Vou deixar aqui, sim. Não sei quem que é isso aí. Tá aqui na sua casa. Mano, não sei de onde que é esse dinheiro ali, não, tio. Nem eu, aí. Onde que que tava? Tava do lado do notebook. Então, notebook, a bolsa, e tava do lado. Assim, eu fui pegar... Ah, então deve ser seu. Não é meu, não, pô. Isso aqui não é meu, não. Como que não, velho? Não é, mano. Tô falando sério. Tava do lado, velho? Não, não é meu, não. Nem tem isso aqui, pô. Me mostra pra mim lá de que tava. Vamos lá, vamos lá pra você ver. Que estranho. Ó, eu cheguei, o notebook tava aberto aqui, ó. Eu cheguei, tava bem aqui, ó. De jeito que tava assim, ó. O notebook tava aqui, veio e tava aqui. Do nada, né? Do nada. Será que o seu irmão não deixou na mochila? Não, pô. Não trouxe dinheiro. Eu não nem ando com dinheiro assim, pô. Que estranho, mano. É, de alguém aqui, velho. Não sei quem que é, não. Não, velho. Aqui eu moro sozinho. Ah, velho. Ó, vou deixar que cê tá na sua casa, pô. Tem um monte, hein, mano. Tem. É perigoso deixar isso aí comigo, mano. Cê não quer levar pra cê, não? Não, não, quer não. É meu, filho, né? Depois nós... Não, você tá tremendo, mano. Eu tô. Tá doido. Nunca vi dinheiro assim, não, pô. Olha o tanto que tem. Tem bastante, mano. Tem, pô. Nossa, cê dá pra fazer um baguncinho, hein. Mano, tá levando pra cê? Não, não. Não é seu, não. Tá na sua casa, é seu, mano. Tá na sua casa. Cê? Ah, mano. Vê qual que é que veio pra cá, pô. Não é possível. Não é meu, não. Vê se alguém entrou aqui. Ah, mano. Mas quem que vai ter entrado aqui? Pai, eu vou deixar com cê, velho. Você vai deixar comigo, santo. Não, eu vou deixar com cê. Eu não sei quem que é. Eu também não sei, não. Não é meu, não sei, não. Estranho, né? Não é meu, não sei, não. Não sei quem que é, não. Não é, mano. Cara, pra ser sincero, sei, hein. E tem, tá? Tô me ligando, fazendo esse jorando, sei lá. Como que é isso aí? Bolivário? Bolivários. Estão vindo a vida? Sem Bolivários. Ué. Quem vai chegar aí? Pega esse trem. Ué. Que estranho, velho. Mano, do nada. Do nada, mano. Não é que eu não tem ninguém aqui, mano. Não tem isso. Não tem. Não é que eu não tem. Câmera aqui, ó. Ah, você tá de sujeira, velho. Eu queria pra ver como é que você ia fazer, né, mano. Tô tremendo, velho. Pô, pior de uma lote, hein, mano. Olha a galera, mano. Fazendo, olha o quanto. Mano, queria ver o que você ia falar, né. Queria ver o que você ia falar, né. Porque, tipo... Ah, essa aí vai dar um, né, velho. Ele te deu a opção de levar ainda, hein, mano. Foi pra testar, foi mesmo, hein. E assim, você vem aí em casa, né, mano. Aí, tipo, é bom saber, né. Tipo, será que o cara, mano, levaria o dinheiro ou não? Não, não sou isso não. Sexta-feira, no Globo Repórter. A gente vê isso. Não, mano. Que dinheirão aqui, ó. Você não quer esperar o dono aparecer? Não, né. Você tá vendo comigo, pô. Não, né. Leva e espera o dono. Não é meu isso aí, não, pô. É, rapaziada. Não, tá aprovado. Era um teste pra ver o que você ia fazer. Pô, louco. Tipo assim, eu falei, mano. Já que ele saiu pra pegar essa chave dele aí. Vou deixar esse dinheiro aqui do lado do notebook. Pra daí a gente ver, né, tipo, o que você ia falar. Mas, você saiu bem. Você saiu e tá aprovado aí. Não é, não é, não é, não é? Agora eu vou tentar fazer um outro teste contigo, vamos ver. Será que posso? Pode, o que que é? Não, não posso falar, né, mano. Se eu falar, perde a graça. Você tá falando com a minha vida. Você tá falando com a minha vida. Aí, rapaziada, ó. Devolveu o dinheiro. Não, não devolveu, né. Falou que encontrou. É diferente. Devolveu é quando a pessoa pega e devolve, né. Mas ele avisou. E eu fiquei meio assim, mano. Falei, nossa, mano. É agora que eu vou perder um amigo, sim ou não? Né. Porque se você rouba o dinheiro, né, mano. Já falava, né, ó. A mensagem acaba por aqui. Acaba, né, velho. Não tem como. Mas, mano. Não, não. Foi honesto aí. Tá de parabéns, mano. Continue sendo. O que é isso, velho? Essa pessoa. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar esse dinheiro lá embaixo. Que a próxima pessoa que eu vou testar, a gente vai descobrir aqui ainda. É, rapaziada. O negócio é doido, mano. Do nada, né, chegar e tá o dinheiro aqui, ó. Ui. Bom. Sabe enfiar a batalha. É isso, mano. Tá certo, mano. Tem que fazer sempre. Tipo, porque numa dessa aqui, você vai passar um cagaça aqui na minha mão, mano. Já ia pegar logo o Airsoft aqui, ó. Ó. E pimba, mano. Falar o quê, mano? E aí, tio? Pula. Pula boi, pula cavalo. Não, mas é isso aí, mano. Valeu aí pela confiança. Tamo junto, velho. Valeu pela confiança, viu? Porque, rapaziada, fala pra vocês. Muita gente aqui, ó. Cairia nessa, hein, mano. Olha uma lotinha de dinheiro, mano. Cê é louco, filho. Então, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam da atitude do Cássio nesse vídeo. Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo comentários aí de todo mundo, beleza? Se inscreve aqui no canal também. Deixa um like aí que ajuda a gente bastante. E é isso, moleque doido. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E é nóis. E é nóis. E é ela. E é nóis. E é nóis. É nóis. É nóis. Tchau.